O que eu mais gosto de fazer é dormir. Ô, atleta! Eu durmo de abrigo no inverno. Café com leite, pão torrado e mel. Eu durmo de pijama no inverno em Porto Alegre. No Rio, eu durmo mais à vontade. Eu perdi meu pijama quando eu tinha uns 12 anos no meu armário, e agora nunca mais achei, então tô impossibilitado de dormir de pijama. Eu gosto de sonhar e de preferência lembrar do sonho depois. Como nasce uma música? Eu não tenho a menor ideia de como é que uma música nasce. No madrugadão, entre aquele filme que tá acabando da sessão das 3 e tá começando das 4. É, algumas nascem de parto normal e outras de cesareano. A gente tem uma visão super romântica desse negócio de criação, inspiração, né? Não tem fórmula, assim, de fazer uma música. A música, ela caminha junto com o que o texto tá dizendo. Eu prefiro não saber como é que, de onde nasce uma música. A gente não acredita em criação coletiva. Eu acho que é um mistério, assim, que permite continuar no fascínio. A gente não é nada democrático.